Em Cavalcante, no interior de Goiás, uma comunidade descendente de escravos, os calungas, tem o direito de uso da terra, mas luta para que a cultura permaneça viva entre os mais novos. Este é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é de Gerson Neto. Desde que eu nasci, já aqui chamava Calunga. E o centro do Calunga é aqui. Os outros lá é o Gai. Toda a vida Calunga era aqui. E o Calunga é um corvo que tem aí dentro, ó. Aí atingiu aqui com Calunga. Os outros lugares não eram Calunga. As mulheres não iam em cidade, eram só os homens que iam para a cidade, as mulheres sempre eram aqui, não tinha intimidade com gente de fora. De uns tempos para cá, nós não temos mais jovens, as folias estão diminuindo, não temos mais foliões igual antes. Tinha as rezas também. Se os mais velhos morrer, nós não sabemos todas as rezas. Tem que ter esse resgate, tem que ter todo um trabalho para que as crianças passam a aprender aquelas rezas. Para mim, a cultura hoje em dia é o ponto forte nosso. Nós não podemos esquecer que somos daqui. E o jovem está deixando isso morrer. Então, se a gente resgatar isso, mostrar para o jovem que há importância disso, eles voltam a ser como era antes, mesmo morando na modernidade. Música É o que você tem Ready choisi? É o que você tem, Oh menino, O que você tem Ready choisi?